Essa é uma especialidade do Daniel, finalista olímpico em Londres, fechou a participação dele nos Jogos Olímpicos com uma nota 15.800, então é realmente uma das especialidades dele. Um desloque, um pirueta, já ligado, uma larga retomada. Muito bom até agora, pode observar a linha, a postura, enfim. Foi uma boa Copa do Mundo para o americano definitivamente. Também não. Está fechando o ano, fez uma larga retomada muito longe da barra, conseguiu ainda um toque na barra, mas não conseguiu encaixar a mão. É um movimento bastante arriscado, a gente pode perceber que ele consegue tocar na barra. Ali ainda o Magnésio faz uma pequena nuvem, mas não consegue se manter no aparelho e sofre a queda. Um ponto aí que vai determinar com certeza o resultado final dele fora do pódio. Tem 30 segundos aí para retomar sua série e é complicado cair no início da série, tem que subir agora e seguir com a mesma qualidade que lá no começo. Tem um patiado esticado. Tem um desloque. Muito boa série, a gente pode ver que é muito dinâmico. Realmente é um aparelho que ele se sente muito à vontade. Teve um erro, mas é um aparelho dele. O público vibra muito e gosta muito da apresentação dele. Sempre é um ginásio que levanta o público e agrada os espectadores nesse aparelho. Talvez a escolha de imagem, de posicionamento da câmera para fazer essa transmissão não tenha sido a ideal. Deixando o público, talvez você encase um pouquinho tonto acompanhando. Com a câmera fazendo movimento a cada rotação que ele fazia, a gente deixa claro que a gente não é responsável pela geração das imagens. Está aí mais uma vez Daniel Leiva dos Estados Unidos. Já já a definição pela medalha de ouro no individual geral no masculino. Esse é o sexto e último aparelho. 0.1 por uma diferença praticamente mínima. Pervi está na frente de Nguyen. São sete competidores no masculino. O ucraniano Verninayev desistiu. Esse foi o terceiro a se apresentar, só faltam mais quatro. A ordem de apresentação é inversa a colocação deles. Próximo a se apresentar é Fábio Gonzales, espanhol, especialista em barra fixa, que chegou a liderar a competição depois dos dois primeiros aparelhos. Os homens e mulheres juntos nesse fim de competição. Aquela ali à direita, à esquerda dele, foi a vencedora. Estava quase aparecendo. Os americanos lado a lado, a Elizabeth Price aparece de novo. foi a vencedora no feminino com a Saites da Alemanha na segunda colocação e a Bui também da Alemanha na terceira colocação. Daniel Leiva, que na última semana na Copa do Mundo de Stuttgart, fechou a barra com 15,766. Com certeza ele não consegue repetir essa nota, mas é só um dado para a gente confirmar, né, a qualidade dele nesse aparelho e... E o erro que ele teve hoje... Isso. O erro foi um erro pontual mesmo. Daniel Leiva, dos Estados Unidos, campeão mundial nas paralelas no ano passado. Já disse aqui o Mosier, medalhista, medalhista de bronze nas Olimpíadas no individual geral. Lembrando que essa é a Copa do Mundo no individual geral. Há etapas da Copa do Mundo em finais de aparelhos. No individual geral, são cinco etapas. Essa é a etapa escocesa, a terceira. Daqui a pouco a vez do espanhol se apresentar. Os americanos estão relaxados, ela foi a melhor. Ele tá ali brigando pela sexta, quinta colocação. 15,3 ainda assim a nota dele. 15,7 semana passada, 15,3 mesmo caindo essa semana. O que ele teria feito se não tivesse caído? Exatamente.